Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Fabrício Lopes, professor de confeitaria e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a estruturação de um bolo de 3 andares, pessoal isso mesmo, 3 andares totalmente verdadeiro, certo gente? Então fica aqui com a gente que eu vou ensinar pra vocês passo a passo dessa estruturação Então gente, aí eu vou fazer a marcação, certo? No centro do meu bolo pra fazer a estruturação, tá pessoal? E aí eu tô utilizando a própria forma do bolo que vai ficar em cima, tá gente? Como meu bolo é de chantininho, eu vou fazer uma leve pressão e aí já vai ficar marcada a circunferência certinha do meu bolo Aí como vocês podem observar, eu chamei o Davi pra ele observar junto comigo, certo? Pra ver se a forma ela tá bem centralizada, pra que não venha ficar um bolo troncho, tá gente? Então gente, pra fazer a estruturação eu vou tá utilizando esses canudos aí de pegar balão, tá pessoal? Porque são bem resistentes e em breve eu vou mostrar a vocês como é feito o corte dele Então gente, aí vocês podem observar que eu já tenho meus canudinhos cortados, tá? É importante, pessoal, que esses canudos eles estejam da mesma altura do nosso bolo Nem maior e nem menor, tá gente? Pra que não venha ver mudanças ou ficar desequilibrado o bolo que vai ficar em cima Então pessoal, após feita a estruturação do meu bolo Agora a gente vai sobrepor um bolo no outro, certo? E aí eu tô utilizando uma espátula de inox Nessas normal que a gente corta bolo em casa E um palito pra me guiar, certo? Na hora que a gente for sobrepor esse bolo Então gente, agora nós vamos repetir o mesmo processo, certo? Em cima do outro bolo Com a forma da mesma circunferência a gente vai tirar a medida bem no centro Pra que fique bem alinhado os bolos, tá? Então pessoal, agora eu vou repetir o mesmo processo de estruturação, tá gente? Uma dica muito importante pessoal, entre cada bolo É sempre bom a gente colocar um disquinho de isopor, certo? Pra que a nossa estruturação ela não venha ultrapassar um bolo no outro, certo? Então gente, aí nesse ângulo vocês conseguem ver com mais detalhes, certo? Como é que eu faço a sobreposição de um bolo no outro, tá pessoal? Então pessoal, é sempre importante vocês terem delicadeza nessa hora, tá? Pra que não venha a acontecer nenhum desastre com o bolo de vocês, certo? Outra coisa muito importante pessoal, é o acabamento Às vezes fica alguma falinha entre um bolo e outro Mas você vem com algum acabamento, faz algum detalhe Pra não ficar essas falhas aparecendo E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa aquele like Caso não seja inscrito aqui no canal, se inscreve E ativa o sininho de notificação Pra qualquer momento que a gente postar qualquer novidade, qualquer dica Você já tá ligado aqui conosco Certo gente? Um abraço, beijão e até o próximo vídeo Tchau!